E aí ele vai, parede! Um sombrero, que da sombra a todo México entero Um sombrero, que respeta em países estrangeiros Um homem muito conhecido por todo o mundo inteiro E o governo, até agora não sabe seus parados 50 anos, são os que tem trabalhando o ranchero Um veterano de lampa que não é estado prisionero E na sierra, todas as operações se ordenam E na guerra, para de frente não há ninguém que os detenam Sempre com o tiro em cima e sua gente muito alerta E vamos para a sierra! Um sombrero, um sombrero No comparte, no reparte, nunca hay pedo Ayuda mucho a la gente, nunca se le encoge el cuero Um sombrero, um sombrero Um sombrero, um sombrero E com o dedo no gatinho vai defendendo a prazo E com a palavra, uma senhora Um sombrero, um sombrero Um sombrero, um sombra Obrigado.